A garça namoradeira namora o malandro roubo Eles passam a tarde inteira causando maior reput Na toca do ver o peso no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso Urubu sobrevoando, eu logo pude prever Parece que vai chover, parece que vai chover Depois que a chuva passar vou cantar carimbó pra você No meio do pitiu, no meio do pitiu Urubu malandro foi passear lá no Marajó Comeu de tudo, mas vivendo uma tristeza só Urubu lhe perguntou o que se passa, compadre Tô com saudade da minha branca do ver o peso da sacanagem Lá eu sou popista, no meio da malandragem Fico bem na foto, mas entrego, mas agora No meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu